o bom dia tchau o bom dia que mal lhe pregunte quantas mãos você tem oi tchau tem duas mãos duas mãos né então pra que esse tan de tra então você tem que pra que tem duas mãos puxa mãe pra que essa ignorância também rapaz tá louco eu trago os tan de varas que eu quiser se quiser levar 5 varas eu levo 5 varas e você vai pescar com que essa varinha aí a não fale mal da minha varinha viu você não fale mal da minha varinha que eu peço faz 30 anos aqui e lhe falo mais eu paguei mesmo é 150 real nessa bota aqui e quando você pagou nessa da sua não pode ficar falando com as minhas coisas não mas aqui mesmo gastei foi 4 mil nessa traje viu que 4 mil essa porcaria você tá louco eu pego o mesmo peixe que eu sei você vai ver e é baseada a beleza é na piorine e esse daqui é um vídeo mais um vídeo de pesca pra quem gosta de pesca e um vídeo tanto quanto curioso né cara tô aqui no pesca que paga toca do jacaré gosta bastante de vim aqui tem bastante pesca que paga aqui na região mas isso é um lugar que eu mais gosto lugar bonito eu quero testar a minha vara de 4 mil reais versus essa daqui comprei na van na van por incrível que pareça se quer acreditar ou não comprei na van há mais ou menos uns seis meses atrás não sei tá lá guardado é um molhete nem sei qual especificações procurei no site não tem mais pra vender não sei contra a minha vara de 4 mil reais que vou mostrar mas renan do céu como assim 4 mil reais não atrai assim a vara é mais barato mas a carretilha que vou usar é uma shimano que comprei lá nos estados unidos eu paguei lá foi 1.700 reais mas aqui no mercado brasileiro se encontra por 2.800 3 mil real e a minha vara que é uma vara que comprei também o tempo atrás da lumes paguei mais ou menos quase 700 800 reais então somando todas as duas vai dar em torno de 4 mil reais que cara pra caramba mas a pesca é uma paixão que a gente que a gente tem a gente vai colecionando coisa vai ganhando coisa também mas é isso vamos para os que interessa será que essa vara aqui ó esse conjunto aqui para a lumes com uma carretilha shimano dc vai aguentar o trânsito mesmo trânsito desse kitzinho aqui ó de 150 ela tá com preço aqui pra vocês verem que não é mentira 150 ele tá dizendo que tem mais de 90 peças não sei qual calibragem essa vara mas vamos testar bom gente montado aqui ó é uma shimano curado dc é o editor tá colocando o valor dela do lado junto com essa vara que é uma lumes uma lumes virote também e agora vamos lá pô o negócio é cadê essa varinha que eu não abri ainda vou abrir agora só a primeira vez e pra quem não tá crendo do preço e das coisas na cada realmente aqui no brasil é tem coisa e acho todo esporte assim é que andar de bicicleta tem desde a bicicleta mais básica até das mais caras mais importante se divertir não importa o valor das coisas que você paga só mesmo estou usando por título para assistir de comparação de curiosidade e essa daqui ela não é pra esse tipo de coisa também nem papo pesqueiro peço que paga essa vara aqui essa vaga que você pegou atila que pegar um lá um pacu mas o teste aqui vai ser um teste eu quero ver pegar o teste nível hard e a varinha tá aqui na mão ela tem pouco passador ela parece tem um metro e oitenta nós não sei ela é de fibra de vidro não quer dizer que fica bom tipo de vidro é mais ruim ou melhor que eu não dá para saber mas no é só testando que a sua atenção de mover o molinete legal que ela vem com joguinho também de boia ela vem com joguinho de anzol também importado da china mas aqui é realmente bem simples é um menino de plástico mas eu acho que vai aguentar mas eu só vou trocar a linha da linha vou usar a mesma tanto aqui pra essa tanto pra essa e pegar um de 15 logo de cara aí é ó o sinal sonora quando toma linha tem a travinha que normal é o seguinte vamos testar primeiro com essa que está montadinha vamos com uma vara normal só pra vocês ver a diferença é como quer pegar um peixe numa vara que é realmente pra isso aí depois vai para aquela outra vamos pro primeiro arremesso da vara a vara comum né nossa barulhinha gostoso escutou o barulhinho né então vamos ver agora vamos pegar o primeiro né tentar pegar o primeiro com a vara normal que é mais caro eu falei aí depois vai pra varinha mais mais simples que não é feita pra isso mas vai tentar pegar a nossa segura hahaha não tá pagou que eu caio aqui eu acho que a minha boia ficou em minha boa foi com peixe agora vem a parte aqui tá vendo ó usar a vara caramba só que meu nó agora tem que recuperar e tá aqui ó cadê ela ela é o desgramado lá 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 o peixe lá ó rapaz que linha desgramado que é essa fala tá ai meu Deus do céu vamos procurar vamos buscar no mercado ó coloquei uma isca aqui ó só pra poder talvez pegar o peixe que o peixe pegou né pegou pegou o peixe agora tá gravando eu peguei o peixe que mordeu minha isca desgramado eu vou meu peixe ó ainda tô tomando lindo não arrebentou meu nó que eu fiz o peixe meu tá bom também ó o primeiro peixe deu errado esse aqui é minha boia esse aqui que eu perdi e não foi ó o seu anzol tá em fincar na boia aham vai né tira o seu peixe era pra ser o meu bonecado acabou mas tá bom não recuperou a boia é o valendo mas eu não fiz o teste ainda rapaz vamos pesar vamos pesar rapidão rapaz vamos lá pesar o bicho acho que vai dar uns 13 kg né acho que vai dar uns 14 e meio ao menos aqui nós temos todos os aparatos junio aqui né que eu sei é mas vai ver esses caras são fobos zerou 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 vai lá agora puxa ui certinho né certinho certinho 14? 14 e pouquinho pode ir pode devolver o bicho mas é isso meu cara vamos lá tentar agora pegar o peixe né com a vara e aí sim fazer o teste da vara mais gara e da vara mais barata que ainda não deu certo vamos lá pro próximo arremesso na boca do bicho foi humm nossa rapaz nossa tá cheio de peixe ali vem em volta foi ae moleque tá pega que corrida né tá pega toma lima primeiro vem vem tá vindo pra cá né do céu rapaz você viu o pulo dele mano esse pulou bonito velho ele deu uma corrida pro lado foi mas ele tá vindo pra cá agora tem que tomar cuidado não pode deixar a linha não vai trabalha com tá bom eu ia tá vindo pra cá vindo pra cá vindo pra cá a pronto não tá aqui o cheiro aqui é meu amigo então é cada vez aqui é o kit é vocês vão ver a diferença que é uma vara própria pesqueiro a retira nem tanto que tinha mais pato com área mas ela é também sabe para poder adaptar você peça com que você tem então essa aqui é o kit mais caro tem como você ligar com o peixe foi só tem no céu e não há do conta que ele tá com 15 quilos você chuta quantos apertar mais o freio apertar mais o freio eu acho que deve ter uns uns 10 quilos a coisa que na vara aqui ó eu tô tratando bastante a ponto de não quebrar a linha mas é verdade vamos ver agora depois que a próxima eu vou ver se o bicho é grande eu nunca vi isso o peixe vim até aqui na beira a boia saiu do da água e daí que ele tomou língua louco e o freio tá puxado vim pra caramba você já viu isso né não o peixe veio de contra vai embora o menino do youtube é uma vara ela de 25 50 libras outra a outra vara ali eu nem sei qual que é a libragem dela mas será que eu acho eu quero ver também tô curioso eu achei que tinha perdido o peixe e demorou para pegar esse peixe viu demorou ela tá aqui fala meia hora já né um quarenta minutos mas tá bom isso aqui pescaria e assim oi oi não chega canta ali a linha na água é a cara dele o chão tem um tom ali a não é tão grande não 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 é tão grande não é assim vai lá não vai lá não chegou já não chicote chicote é grande oi tomou linha e aí é a pergota na mão rapaz top demais molecada ou a varinha testada e aprovada é como já esperado vamos pesar o bichão ai do céu solto solto anzol zolzinho sem farpa que você falou a gente não é um pacu né esse aí é um pacu mas vamos pesar o bicho para ter uma comparação dentre uma vara e outra né eu chuto sete quilos e setecentos é por aí vai dar por aí mesmo um belo pacu pacu rapaz então a briga do vejo é gostoso que vai ver os pequenininhos eles brigam mais né os grandes é mais pesadão só né ó zerado ixi top demais né cara quase sete quilos seis quilos setecentos vamos soltar o bichinho embora agora ela falou ele é amigo mesmo agora aprovada agora vamos para a vara de fibra de vidro de 150 reais e vamos ver que vai acontecer embora o mercado certinho montadinho o urinete eu percebi um defeitinho dele que ele não alimentou a linha por igual tá vendo que ele ficou meio que a parte de cima ficou com pouca linha parte de baixo com muita linha mas tá aqui ó coloquei uma isca um pouco mais mais leve né uma boinha mais leve porque fica com medo na hora de arremessar quebrar e se deve tá me perguntando mas renascentos e cinquenta reais não é um preço uma vara de uma para ir para um pesqueiro e tudo mais no pesqueiro acho que um padrão de vara assim uma vara e uma carretilha uma vara e um mulinete bom para pesqueiro assim para iniciar eu tenho esse kit em casa no caso você vai gastar mais ou menos uns trezentão acho que é o mínimo sabe né 150 reais uma vara mais um mulinete é acho que mais ou menos esse valor mas hoje eu quero testar tipo aquele kit que você compra no mercado mesmo sabe vamos lá será que arremessa aí não vai arremessar assim só tô com medo de quebrar na hora de arremessar sabe agora é esperar eu quero esperar vou colocar o gopro na cabeça se bater um peixe na ver se a varinha é potente ou não vou jogar o meu lá vai brinca a remessão top a varinha é boa viu o cabo dela é curto o cabo dela é curto tá bom agora é só esperar bater o bichão a remessão top vai para arremessar agora eu tô virando crack já em só falta o peixe comer tá difícil viu foi 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 não foi foi nada quase foi mas fez que foi e não foi aí vamos para a próxima é brincada não já foi um pedaço da vara embora sem nem eu pegar peixe pegar aqui saiu a ponteira da vara voltada agora ficou ficando só com três passador esse 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 o meu jesus se pega um peixe agora não sei o que acontece mas tá difícil viu o que tá quase né quase né já tá aqui vai com a já tá quase meio dia já e nada nada quase que eu pego meu Deus do céu não fiz gol fiz gol é brincar negócio que tá fica varinha viu tô tentando o quanto é forma do quanto é maneira do campo de lago estava no lagão de lá vendo esse aqui tem ninguém pescando aqui mas não tem jeito aí que eu não sei se a varinha que não arremessa tipo ela já é estragou a ponteira tá vendo não sei se a ração vai tá usando mano então tá vara foi papo nena hoje pegou já até fiz gol mas vez mas eu tentei pegar seis vídeos na gopro mas até recolher e tudo mais não sei se ela tem um joguinho que ela não que seja o problema né mas tá sem sorte já é meio-dia já oi não tá sem sorte eu acho que essa vara aqui não cumpriu com prometidão aí ela não é pra isso não não é pra que você quiser arremessar longe lá na boca do peixe que não vai saber não vai mas quem está batendo lá não pega não pega na ração de todos nós que tá na zona eu não põe o céu não é possível a gente tá azarado demais mano a oi oi que desgramina velho meu deus do céu a hora que tinha fisgado a não é possível daí se o peixe puxa aqui e tora a linha com tudo aqui onde foi onde foi lá os peixes baratos não vou tentar uma vez vai vai ver onde está a ponteira que deve dar vara aí você tem que vir com vara vai passar raiva velho é tipo cada vara tem que ser o não queria tanto pegar um aqui para ver se como que ela ia reagir sabe né mas a última jogada que tá aqui tá ficando tá ficando tarde ai não ela recorre muito pouco véi ave maria ó a ponte a mano você viu que ela recorre pouco né meu amigo do céu foi duas chances boas quase de novo culpa da vara mas dá bom mas dá bom ó a peste vai meu filho só acerta a ração certa pega o anzol é não deu pra me testar tem dia que é o dia do peixe diga o dia do pescador tô vendo menino ali né né ele tá faz hora ali ó tentando pescar com a varinha de bambu a falar lá lá ó fazer o seguinte como não pode ficar mais aqui né no inteiro pesca e paga também na vida só pescar né vamos embora para casa não deu para testar a nossa varinha hoje de 150 reais mas eu vou fazer a criança feliz foi o cheguei cheguei mais que cheguei rapaz é louco cai não o que estava pescando ali o que estava pescando eu tava pescando com esse daqui ó ah tá mas com a varinha de pau ali achou a varinha aqui então tá o certo que é seu presente obrigado tá bom pode aí já tem a boinha ali a boi em cevadeiro você pescar aqui boa sorte viu que nós não teve sorte que ela hoje não pode tentar a ração zin que a especial cuidado com os óbvios também tá aqui perto então tá bom fala para ela cuidar de ser tá bom cuidado com o amor deus só então é isso falou abração hoje por aqui não deu para testar uma na varinha de 150 reais infelizmente queria tanto um peixe puxando mas ela o pesqueiro não funciona direito porque você não consegue arremessar longe é o menininho é criança que vai fazer bom proveito que você pegar um peixe quando eu tiver aqui ó eu vou tomou de volta o tirawalk quebrou a perna do volks não é o dia quando é o dia não é o dia não adianta não adianta acontece quando você tá no dia ruim aí você vê não vai não vai e eu nem sair de casa 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 do céu já não bastasse uma gopro que não estragou hoje uma gopro começou a piscar até ela por causa da temperatura para segurar o carro não quer ficar ligado né e o e vai nunca mais compra uma varinha 10 de 150 a tomar a zoya deus que deu na Caramba, velho. Pocão pega e morre. O negócio é sério, meu irmão. Ai, Deus do céu. Não, eu falo pra vocês. Vocês me desculpem pelo vídeo, viu? Porque o vídeo não ficou legal, não. Meu Deus. Rapaz, do céu. Mas eu trouxe essa zica. Algo deu errado. Ufa! Graças a Deus, galera. Nunca mais compra varinha de 150 reais. Acabou por aqui até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, é nóis e fui.